Nós estamos iniciando aqui mais um dedinho de prosa no Instagram e a forma que a gente encontrou para despertar a reflexão e especialmente agora para poder lembrar a semana do meio ambiente, tá? Até o sábado, dia 5 de junho, nós vamos estar fazendo essas lives nesse horário das 7 horas da noite, tá? E de 15 minutos são lives rapidinhas para poder falar um pouco sobre as instituições aqui do Vale do Paraíba. Então, cada dia a gente vai estar falando sobre uma instituição, ontem nós falamos com o Instituto Suinan, hoje a gente está aqui com o presidente da Movale e nós estaremos com outras instituições até o sábado e convidamos para que vocês participem das outras junto com a gente. Quem vai estar aqui com a gente, quem está aqui com a gente hoje é o Luiz Otávio Pimentel, ele é um empresário e ele é proprietário rural em Bananal e ele assumiu a presidência da Movale agora neste ano, né, Luiz Otávio? Conta para a gente um pouquinho, né, dá um oi para o pessoal e conta um pouquinho para a gente aqui sobre esse trabalho de vocês da Movale. Então, boa noite aí pessoal, todo mundo está entrando aí na conversa. Então, a Movale, ela foi criada por vizinhos, né, que tinham, há oito anos atrás, que tinham um ideal em comum. Esse ideal em comum era ajudar o rio Bananal a melhorar as águas do rio Bananal, porque a cidade de Bananal, ela depende desse rio, né, ela tira a água desse rio para a população. Então, há oito anos atrás, nos juntamos, alguns vizinhos, e criamos a Movale. Ela surgiu dessa ideia, né, de a gente poder cuidar do rio. Esse rio era em comum entre todos os vizinhos, né, alguns tinham nascentes, outros tinham o próprio rio passando dentro da propriedade. E a Movale, ela vem trabalhando esses oito anos com um projeto de plantio de mata nativa, em volta de nascentes, áreas de APP, áreas degradadas. A gente vem trabalhando também com a limpeza do rio, em alguns momentos, fizemos limpezas no rio de lixo, televisão, pneus, coisas assim. Construímos uma lixeira, nesses oito anos, para a população daqui. E foi assim que foi desenhada a coisa, e a gente vem tocando assim até hoje, né. Só que a coisa começou, depois de um certo tempo, começou com as redes sociais, começou a crescer muito. E a Movale acabou crescendo com isso, acabou despertando interesse de outras pessoas. Pessoas do próprio município, que não faziam parte aqui da área da Movale, mas acabaram interagindo, entrando, ajudando. Empresas como Tamoios, por exemplo, já fechou parcerias com a gente, de plantios. E foi assim que surgiu a Movale, né. Hoje ela vem crescendo muito, né. O que que acontece? A gente teve um... Em 2017, a gente teve um grande incêndio em Baranal. E isso ajudou muito a gente a fomentar um sonho nosso aqui, que era o sonho de ter uma brigada. Uma brigada que funcionasse aqui, porque a gente tinha muito incêndio aqui na época, e tem até hoje, né. E essa brigada vem se constituindo e se formando de voluntários. Pessoas até fora da Movale fazem parte dessa brigada, né. E quem ajuda muito a gente aqui é a Estação Ecológica, com essa parte da brigada. O Tiago ajuda muito a gente com isso tudo. A Movale também tem um braço cultural forte, né. Eu vou citar alguns projetos aqui que a gente... Que eu separei aqui. A gente tem o Espaço Cultura. Tivemos... Que foi um projeto grande, um edital, que a Mônica tocou e foi muito legal. Que acabou tendo que, por causa da pandemia, ser online. Mas ela conseguiu fazer acontecer. E foi uma coisa muito boa. Nós temos aqui, que começou em 2017, o Som da Bocaina, o Amor Música, projetos que o Barbieri puxou. Teve o auxílio aí do Bona. Teve o auxílio da Suzana, dando aula de flauta nas escolas. Esses foram os projetos que eu separei aqui. Então, assim, a Movale vem crescendo e, cada vez mais, essa é a nossa vontade, que ela cresça, né. Que cresça, na verdade, a ideia de proteger o meio ambiente, né. Que nós também fazemos parte desse meio ambiente. Estamos aqui vivendo nesse meio ambiente, né. E precisamos cuidar dele. E, esse ano, a gente foi beneficiado com mais um edital. Esse edital vai trazer para a gente um viveiro, um entreposto. Esse viveiro, a gente quer produzir mudas. A gente não precisa que ele dê dinheiro para a Movale. Mas a gente pode pegar essa, se ele der algum dinheiro, que a gente reverta para o próprio meio ambiente, né. Então, essa é a nossa ideia de que a coisa aconteça. Já plantamos 30 mil mudas, nesse tempo, né. Em algumas nascentes e coisas aqui. E também, fomentando também a ideia de proteção, né. Acaba que pessoas olham e acabam repetindo, replicando. E essa é a nossa ideia também, porque a gente não tem braço para tudo, né. Então, é isso. Foi assim que nasceu a Movale e está crescendo. Luiz Otávio, quais são os principais obstáculos, assim, que você vê dentro do trabalho de uma instituição? Pelo que eu estou vendo, é bem diversificada, né. Na quantidade de pessoas. Pessoas têm um engajamento. Tem pessoas, assim, envolvidas. Vocês estão só em Bananal. Como que vocês fazem para poder atuar nos outros municípios próximos? Quais são os desafios e como que vocês fazem para poder conseguir disseminar um pouco mais o trabalho de vocês? A ideia nossa é... Nós somos uma associação de moradores. Apenas com viés de cuidado do meio ambiente, né. Então, assim, a gente não é nada mais do que isso. Mas acaba que replica essa história aí para outros lugares e até para Bananal. A gente, hoje, a gente pertence à nossa área de atuação, né. Ela é do quilômetro 1 da Estrada da Bocanha até o quilômetro 19. Então, essa é a nossa área de atuação como associação, né. E o que replica para fora são as ideias, são essas vontades de plantar. E é lógico que pessoas vêm até nós e pedem ajuda de outros lugares e a gente ajuda, né, no que for possível. É o desafio sempre é esse engajamento, né. Que as pessoas estejam mais engajadas, que... Isso é difícil, porque isso, na verdade, é uma coisa que tem que... É um fogo que não pode apagar, né. Tem sempre que alguém botar uma palha, botar uma madeira para a coisa poder continuar. E esse foguinho aí. Porque o que acontece? Se você deixa a coisa morrer, então tem sempre que ficar botando uma lenha aí nesse negócio. Então, eu acho que é por aí que a gente consegue tocar o negócio até hoje, né. E muita gente vem, muita gente quer ajudar. Pessoas que nem são da nossa área aqui querem ajudar. Então, eu acho que os desafios têm, existem. Mas a gente consegue vencê-los, né. A gente vai cutucando aqui e ali e a gente consegue vencer eles. E a gente aqui tem, graças a Deus, uma estação ecológica. Que é uma coisa que eu acho que é um facilitador para a gente, né. Você ter a estação ecológica aqui tão perto e tão unida com a gente nesse trabalho, né. Eu acho que isso aí ajuda muita gente. E, na verdade, parabenizar as pessoas que fazem parte da Amovale e que pegam firme ali. Porque tem muita gente boa trabalhando. Por isso que a gente está virando o que é, né. Tem bastante gente participando hoje da Amovale dentro dessa associação ou, Luiz? Olha, tem. Nós temos mais ou menos uns 60 atos, né. Mas também pessoas de fora acabam vindo, ajudando com outras coisas, né. Por exemplo, até, como eu citei, projetos com a Tamoios. A Cedai no Rio doou muita muda para a gente. Ajuda muita gente para conseguir mudas, né. E agora estão vindo os editais e pessoas dentro da Amovale estão fazendo muita força para isso vir, né. Que são dinheiros que a gente está conseguindo. Agora conseguimos um viveiro. Eu acho que isso daí vai facilitar muito nossa vida lá para frente, né. Para já ter as mudas aqui, já adaptadas, tudo isso. Luiz, que leitura que você faz do momento que a gente está vivendo hoje com a questão ambiental? E o que a gente pode esperar para o futuro, né? E qual que é a mensagem que você pode deixar aí da Amovale para a gente para essa semana do meio ambiente, né. Que é uma semana bem de conscientização, né. A gente não tem muito... A gente não está pensando muito em comemorar no momento, né. A gente está pensando em conscientizar porque é o que a gente está precisando, né. E qual que é a mensagem que você tem para passar? E o que vocês pensam, né, sobre esse momento, sobre esse desafio do que a gente está passando? É, o desafio é grande e o que acontece? Nesse momento do país aí, alguns trabalhos nossos foram parados, né, por causa da pandemia. Por exemplo, a gente tinha uma coisa muito forte que era um plantio comunitário, que a gente chamava a população para participar do plantio. E isso era muito bom porque trazia escolas, trazia crianças, trazia muita coisa aqui para o nosso pedaço. E a gente não pode mais fazer. Isso é uma coisa que a gente está, nesse momento, sofrendo muito. Porque a gente fazia muito mutirão, muito. E nesse momento a gente não está podendo, né. Então, a gente está... Esse foi um desafio porque a gente está tendo que, às vezes, pagar a mão de obras e coisas que a gente conseguia com a própria população aqui fazer. Então, esse é um desafio da pandemia, né. Mas a gente está feliz e eu acho que a gente está conseguindo nossos objetivos. Eu não estamos no momento, para nós, até de comemoração com esse viveiro que está chegando, né. E esse entreposto, que vai ser uma coisa que os produtores vão poder deixar coisas lá para vender. Enfim, vai se poder fazer muita coisa com esse entreposto. Eu acho que a grande mensagem é que se cada um fizer um pouquinho, a gente vai chegar onde a gente quer. Porque a força tem que vir de todos, né. Cada um fizer um pouquinho, plantar uma árvore, ajudar com uma muda, puder ajudar em algum momento a mová-lo com alguma coisa. Eu acho que já vai ser uma grande coisa. Já vamos conseguir chegar onde a gente quer, nosso objetivo. Eu acho que sozinho a gente não consegue. Eu acho que essa é a grande mensagem. Temos que nos unir para a coisa poder acontecer realmente. Muito importante isso, você trazer isso para a gente, Luiz Otávio. Porque realmente é isso, né. Quanto mais as pessoas se mobilizarem, não esperarem só de um poder público, colaborarem para poder dizer o que elas precisam, qual é a forma que elas precisam, ajudarem também a construir todo esse... Eu acho que isso daí vai ajudar como um todo, né. E essa questão aí é bem importante que você colocou. Gostei bastante da mensagem. Eu queria agradecer você pela presença. A intenção da live é legal, a gente podia conversar mais um pouquinho. A gente pode fazer um outro dia, um bate-papo mais demorado, que vocês contem sobre cada um dos projetos, sobre os projetos em andamento. Mas a ideia dessa live é mesmo apresentar um pouquinho desse Vale do Paraíba, tá. E tudo que esse Vale do Paraíba tem, essas pessoas engajadas que a gente tem aqui dentro do Vale, trabalhando em prol do meio ambiente, em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, né, mais humanizada mesmo. E com essa ligação ambiental consciente. Então, muito obrigada, Luiz Otávio. Obrigada por sua presença. E amanhã a gente tem o dedinho de prosa também com a Eco Vital. A Eco Vital é de Caçapava. Amanhã é o dia do dedinho de prosa no mesmo horário, aqui no mesmo canal do Instagram. E convido você a assistir com a gente e as outras pessoas todas a poder participar amanhã também. Todo esse material, ele vai ser compilado depois e colocado no YouTube, para poder todo mundo estar acessando, compartilhando. Se você quiser compartilhar com outras pessoas para conhecer um pouquinho da Movale, você pode estar compartilhando, porque no YouTube é um pouco mais fácil de estar fazendo isso. e a gente agradece, e agradece toda a equipe do Instituto Fauser, o Instituto Chão Caipira, por toda a colaboração para que esse momento possa estar acontecendo. Muito obrigada. Eu agradeço. E uma boa noite. E até uma próxima, Luiz Otávio. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.